Olá estudantes do Prevup, aqui quem vos fala é a formadora de Química, me chamo Zenaide Monte. Hoje quero lhes dizer que o Enem ainda é o Enem. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o Enem deixa o formato mais conteudista, o Enem ainda mantém um estilo interpretativo. Essas combinações exigem mais preparação por parte de vocês, que atualmente precisam ter os conceitos na ponta da língua, sem abandonar a adaptação ao modelo da prova. O Enem cobra modelos de questões contextualizadas e interpretativas, logo sugiro que além de darem atenção aos temas mais abordados no Enem e nos vestibulares do estado de Pernambuco, no caso da Química, abordando funções orgânicas e inorgânica, Química Ambiental, Estequiometria, PH e soluções, é preciso uma leitura para entender o perfil do exame, além de trabalhar os exercícios da apostila do Prevup e naturalmente tirar suas dúvidas caso existam com o professor de Química do seu polo. Fiquem atentos, pois outras dicas estão por vir, abordando conteúdos de Química e suas atualidades da área. Abraços e bons estudos!